Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, estamos voltando devagarinho, essa semana agora eu vou começar com os vlogs e agora como vocês podem ver no nosso título é minha opinião, eu agora vou começar a fazer vídeos só colocando minha opinião, determinados assuntos e vou começar justamente pelo que mais me perguntam a todo momento, seja em live, seja em comentários, o povo sempre me pergunta, quem é que escreveu o livro de Urântia? Eu não vou entrar naquele assunto bem detalhado de quem foi e como que veio e tal, porque sinceramente isso pouco me importa, e por que isso pouco me importa? Porque quando eu comecei a ler o livro de Urântia, eu não fiz que nem um monte que fica perguntando aqui e ali, quem que escreveu, quem não escreveu, isso é verdadeiro, isso é falso, não, eu peguei o livro e fui ler, porque eu estava com vontade de ler, e aquilo ali estava, as poucas linhas que eu tinha lido, estava me alimentando, então eu não tinha por que ficar perguntando um ao outro, mas quem que escreveu, quem que escreveu? Eu fui, busquei a informação e entendi, e por que que pouco me importa quem escreveu o livro de Urântia? Primeiro, que eu comecei a ler ele de forma bem cética, querendo achar furo, querendo achar várias brechas, e quanto mais eu li o livro de Urântia, mais eu ficava impressionado, não era possível que um ser humano tivesse escrito aquilo, essa foi a primeira conclusão que eu tive, e depois quando você vai decorrendo o livro de Urântia, capítulo por capítulo, documento por documento, você vai compreendendo, junto com o seu ajustador, junto com o espírito da verdade, quem são de fato os verdadeiros autores do livro de Urântia, e não são humanos como eu falei com vocês, claro, aqui na descrição, eu vou deixar a historinha bonitinha, bonitinha, para vocês lerem, que eu não vou relatar aqui, é muita coisa para poder relatar, que isso foi uma coisa que aconteceu já há mais de, sei lá, 80 anos atrás, não sei, 100, quase 100 anos atrás já, e sinceramente, como eu falei com vocês, pouco me importa, agora, o que eu digo a vocês é o seguinte, tem dúvida de quem escreveu o livro de Urântia? Ah, mas será que saia cor do capeta? Será que foi um homem? Leia, não lê trechinho não, lê o livro todo, porque depois que você lê o livro todo, colocá-lo à prova, com o ajustador, com o espírito da verdade, aí você, você, não é o fulaninho ou o beltraninho, vai ter condições de testificar aquilo ali, é verídico? Foi homem que escreveu? Foi um ser celestial? Foi demônio ou capeta que seja, não sei? Você vai julgar, você vai avaliar se essa informação é útil para a sua vida ou não. Eu não vou te convencer a nada, e nem quero te convencer porque eu não estou aqui para convencer ninguém. O meu canal é simplesmente para poder passar a informação adiante, e agora eu vou começar a dar a minha opinião também. Eu passo a informação no livro de Urântia e vou deixar aqui a minha opinião, assim, de forma clara, olhando no seu olho. Ok? Então, fica aí a dica para você. Quer saber quem escreveu o livro de Urântia? Leia e avalie você. Se você quiser a informação mais detalhadazinha, aqui embaixo na descrição está o link para você procurar as informações. Antes de você sair acreditando aí em Wikipedia ou qualquer outro tipo de página evangélica que quer, de qualquer forma, justificar a Bíblia, mesmo sabendo que tudo ali está completamente deturpado, eles pegam um trechinho do livro de Urântia, pegam um monte de informação aqui e ali, fazem uma salada mista ali de mentirada e jogam na internet para poder... Ah, não, esse livro de Urântia é isso, é aquilo. Leia você. Se você quiser. Se não quiser, seja feliz com a Bíblia ou com aquilo que você acredita. Ok? Muito obrigado. Fique com Deus. Então, em breve, eu vou voltar com aquela série onde eu faço a leitura integral do livro de Urântia e eu boto ali as animações e outras coisas mais. Estou me adaptando. Estou aqui com um cenáriozinho mais ou menos novo, mas em breve montar uma camerazinha melhor. Não sei se eu vou voltar com a minhazinha aqui, né, que está velhinha, né, e se eu consigo comprar uma camerazinha melhor. Mas, enquanto eu não compro câmera melhor para o canal não ficar sem vídeo nenhum, Vamos aqui, trocando uma ideiazinha aqui, eu e você. E pode ser que eu faça a live sexta-feira de novo. Vamos ver, ok? Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.